Vivo sonhando Será? Não sei O bando de mim E eu a falar em estrelas Mara, amor, luar Pobre de mim Que só sei de amar Vivo sonhando Vivo sonhando Você não vindo, não vindo A vida tem fim E gente que passa-se rindo Zumbando de mim E eu a falar em estrelas Mara, amor, luar Pobre de mim Que só sei de amar Vivo sonhando Lá, amor, luar Vivo sonhando Obrigado.